Olha, o governador Wellington Dias segue fazendo a transmissão ao vivo, falando a respeito das medidas que estão sendo tomadas pelo estado do Piauí para evitar os efeitos da Covid-19. Ele falou que foi feito leitos de UTI, havia uma meta de leitos de UTI e esses leitos não foram alcançados, o objetivo não foi alcançado. O número de mortes foi acima da expectativa, nós vamos falar agora ao vivo com o secretário de Saúde, Florentino Neto, que traz informações para nós aqui no nosso Jornal do Piauí. Secretário Florentino Neto, boa tarde para o senhor, obrigado por atender o Jornal do Piauí mais uma vez. Queria começar essa conversa em cima da fala do governador de agora há pouco, afirmando que o Piauí não conseguiu atingir a meta de leitos de UTI que estava prevista para o dia 15 de junho. Como é que foi esse episódio, qual era a meta que nós não conseguimos alcançar? Boa tarde. Boa tarde a todos da TV Cidade Verde. Nós conseguimos nos últimos 90 dias instalar mais leitos de UTI do que em toda a história. Mas a nossa meta é uma meta extremamente importante para que a gente possa continuar nessa trajetória de ter mais leitos do que pacientes necessitando dos leitos. A gente pretendia chegar a este final de semana que passou, nós pretendíamos sair desse final de semana de 430 até 450 leitos. Isso não foi possível. Nós saímos do final de semana com 400 leitos com respiradores. Nós estamos lutando para instalar mais 10 leitos no HGV, mais 10 no Natan Portela e mais 10 no Hospital da Polícia Militar. Nós temos visto muitas dificuldades nesse período de condução dos trabalhos de enfrentamento à Covid-19. Primeiro, nós tivemos dificuldade na compra de equipamentos. Nós vencemos essa dificuldade e conseguimos comprar um número considerável de equipamentos. bombas de infusão, monitores, respiradores, todos os equipamentos que são necessários para um leito ou de estabilização ou de terapia intensiva. Dos equipamentos, aquele que nos deu mais dificuldade de adquirir foram os respiradores. E a última aquisição que fizemos foi junto com a Prefeitura de Teresina, quando nós recebemos 100 respiradores, que já estão praticamente todos instalados, e 70 a Prefeitura de Teresina adquiriu. Estamos também continuando recebendo, amanhã tem uma previsão de receber mais respiradores numa ordem judicial que conseguimos garantir. E essa luta por instalação de leitos de UTI, ela continua. Nós temos 400 leitos com respiradores no Piauí, desses 244 ocupados. A realidade da terapia intensiva no Piauí hoje é de 68,1% de leitos ocupados, com 31,9% desocupados. Na capital, nós temos 75,1% ocupados e 24,9% de leitos de UTI na capital desocupados. Os leitos no interior, eles demonstram que os leitos que nós conseguimos instalar no interior estão em um nível de ocupação menor. Lá no interior do Estado, 54% estão ocupados e 46% não ocupados. Essa trajetória nós estamos acompanhando minuto a minuto. Temos, assim, um contato permanente eletrônico com a central de regulação, onde a gente percebe o nível de ocupação a cada instante dos leitos de UTI. sábado, domingo, segunda-feira, terça, a cada momento do dia, nós temos uma sintonia com a central de regulação para nos permitir encontrar ali o nível de solicitação por lei de UTI e o número de leitos de UTI desocupados, para que a gente possa sempre garantir a assistência a todos que necessitarem. Tário, eu quero insistir um pouco nesse tema, porque nós tivemos aqui, inclusive, anúncios da chegada dos respiradores há duas semanas atrás, Terezinha festejou a chegada de 70, o Estado festejou também a chegada de mais algumas dezenas. Nós temos dificuldades de pôr esses equipamentos para funcionar e atingir as metas que são esperadas? Quando eu falo pôr para funcionar, levando em consideração a necessidade da mão de obra, levando a necessidade desse tipo de questão, e do financiamento, do recurso para manutenção desses equipamentos. Nem falo tanto das compras, que eu já vi que é uma situação realmente muito difícil. Nós temos a dificuldade também nessas áreas? De 100 leitos, de 100 respiradores que nós recebemos, 70 já estão funcionando. Isso demonstra uma capacidade da Secretaria Estadual de Saúde de ampliar a sua rede de terapia intensiva, que é uma capacidade que nós temos que reconhecer que nos últimos 90 dias nós implantamos o número de leitos, que é superior ao que em toda a história da saúde pública do Piauí se foi capaz de instalar. Agora, para se instalar um lei de UTI, não são necessários só os equipamentos, são necessários também os profissionais. A Prefeitura de Teresina recebeu 70 respiradores. Tive a oportunidade, nesse final de semana, de conversar duas vezes com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Moura, e eles estão lá no maior esforço também para implantar esses leitos. O prefeito Firmino também está debruçado em implantar esses leitos, mesmo até com cooperação da iniciativa privada, com cooperação do hospital universitário. Então, o grande esforço conjugado do Estado com os municípios é a implantação de leitos de UTI. Agora, os condicionantes são vários. Condicionantes, nesse momento, o principal condicionante. Servidores, profissionais, colaboradores para atuar nesses leitos de UTI. Nós temos um número de intensivistas no Piauí pequeno. Nós implantamos esse grande número de leitos conjugando profissionais experientes, profissionais já com especialização, com residência em terapia intensiva, conjugando com outros profissionais que não têm esse mesmo nível de experiência. Também estamos buscando aproximar os profissionais do interior do Estado e dos hospitais com o que existe de mais importante e mais moderno em tecnologia, por meio da mediação tecnológica, por meio da telemedicina, que possibilita que o profissional que esteja à beira do leito esteja também assistido por um profissional que está à distância e esses dois profissionais possam mediar e ver a melhor conduta para o paciente. Tudo isso no sentido de garantir o maior número de leitos. Nós vamos fechar os 100 leitos dos respiradores que adquirimos esta semana ainda. E, além desses, nós estamos buscando receber os outros da ordem judicial para que a gente, além destes, ainda possa ampliar ainda mais a nossa capacidade operativa em terapia intensiva. A IELA Sena do CidadeVerde.com tem um levantamento, secretário, que mostra que as cidades de Floriano, Teresina e Parnaíba têm recebido muitos pacientes dos estados do Maranhão para tratar a Covid-19. Inclusive, um caso de um deputado que faleceu aqui no estado do Piauí, que veio do Maranhão, deputado maranhense, vítima da Covid-19, veio buscar o tratamento aqui. Até que ponto isso pode prejudicar as nossas expectativas e aí pesam nas nossas estatísticas de número de mortes, de número de casos confirmados, de número de atendimentos e de ocupação do número de leitos. Há como administrar isso? Pois não, eu quero lhe responder sobre essa pergunta dos pacientes que vêm de outros estados para cá, mas se você me permitisse, eu queria complementar a resposta anterior para poder passar a você e principalmente àqueles que nos assistem a complexidade geral da problemática. Além do problema que nós tivemos com respiradores que nós vencemos, além do problema que nós temos às vezes na contratação de profissionais que nós estamos vencendo, inclusive tem um novo teste seletivo aberto, nós também tivemos, agora mais recente, um problema relativo, por exemplo, à aquisição de medicamentos analgésicos e medicamentos para sedação de pacientes em UTIs. Esses medicamentos, eles são imprescindíveis para terapia intensiva e as indústrias, a indústria de medicamento nacional já comunicou aos nossos fornecedores e comunicou também a nós a dificuldade de produção desses medicamentos no Brasil. e a indústria e a indústria de medicamentos já, inclusive, emitiu notas técnicas sugerindo substituições desses medicamentos por outras composições medicamentosas. Nós garantimos o abastecimento dos nossos hospitais com fornecedores daqui e fornecedores de fora do estado do Piauí e estamos também em análise dessas sugestões da indústria farmacêutica e vamos garantir o abastecimento de todos os nossos hospitais. Então, são várias dificuldades que foram impostas ao sistema público e ao sistema privado de saúde nesse momento da pandemia. Mas nós queremos transmitir tranquilidade à população que estamos buscando vencer a cada uma dessas dificuldades porque o nosso norte é o norte que é dado pelo governador Wellington Dias. Ampliar leitos, ampliar atendimento e garantir a vida. respondendo à segunda pergunta, é claro que se eu recebo pacientes de outro estado para cá, esses pacientes utilizam uma área, um leito, utilizam equipamentos, utilizam condições e medicamentos que foram parametrizados, que foram planejados, que foram definidos para uma população que é a população do Piauí. E se eu agrego a esta população atendida a população de outros estados, de parte de outros estados, eu estou comprometendo parte da minha rede. Por isso, eu já liguei para o secretário de Saúde do Maranhão, tivemos um diálogo e ele me informou a abertura de uma UTI em Chapadinha no Maranhão e se comprometeu a mandar leitos de UTI para Tutóia para resolver o problema da região norte, ali principalmente de Parnaíba. Estamos dialogando sobre a situação lá de Floriano com Barão do Grajaú, que é limite do estado do Piauí, com o Maranhão, Floriano e Barão, ali na região de Floriano. Como também vamos discutir sobre a realidade de Urussuí. Tudo isso para que a gente possa, dialogando com os demais estados, disciplinar essa vinda de pacientes. Nós temos uma rede dimensionada para o nosso povo. Nós fomos extremamente capazes, sob a liderança do governador Werton Dias, de expandir essa rede e não é justo que nós sejamos assim obrigados a atender aqueles que a gente não dimensionou para a nossa rede. Por outro lado, o Sistema Único de Saúde tem um princípio da universalidade. Todos têm direito de acesso ao SUS. Conjugando as dificuldades com os princípios, nós estamos conversando com o Maranhão, por exemplo, e vamos assinar um termo de ajuste que possa melhor disciplinar e permitir que o paciente só venha para os hospitais se ele estiver regulado, se ele passa pela regulação. Dessa forma, nós poderemos assim disciplinar melhor e evitar que pacientes venham para ocupar um leito no Piauí quando existem leitos em algum hospital no Maranhão, por exemplo. Essa é a nossa luta para que a gente possa conter a disseminação do novo coronavírus no Piauí continuando com o isolamento social, fortalecendo as barreiras sanitárias, fortalecendo e pedindo à sociedade que acesse o monitor a Covid que é um aplicativo por celular, estimulando com os municípios a busca ativa tudo isso como meio de prevenção e como meio de assistência garantir assistência adequada nos leitos que nós já montamos e continuar expandindo o número de leitos. Eu quero agradecer, secretário. Muito obrigado, secretário Florentino Neto pelas informações aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado, boa tarde para o senhor. Obrigado.